Quem vê pensar que eu tô bebendo aqui sozinho Nem vê que minhas mancadas tão na mesa Sentadas comigo Pego o celular e deslizo pra cima Tento reviver as mensagens antigas Nasce esse áudio de bom dia Chega-se amanhã de manhã Seria um dia tão lindo A sua foto sorrindo Nesse tempo eu era o motivo Jogaria o que tem nesse litro no ralo Se eu pudesse corrigir o passado Trocaria a face essa pinga barata Pra ver nossos braços cruzados